Olá pessoal do Ipsk, hoje eu vim aqui gravar um pouquinho, fazer um relato para vocês como tá sendo essa experiência aqui em Porto. Eu sou o Carlos Eduardo, faço engenharia mecânica no Ipsk e atualmente estou morando aqui em Portugal, em Porto, realizando um mestrado em gestão industrial. Para começar, queria agradecer, claro, ao Campus Lages por estar dando essa oportunidade para nós e também ao Instituto Superior de Engenharia de Porto, que está fazendo essa parceria e dando essa oportunidade para todos nós estarmos estudando aqui. Falando um pouquinho da experiência, é claro que existem diversas dificuldades, por exemplo, a questão de você se mudar de país, estar em uma outra cultura, também, obviamente, a questão de você vir morar sozinho, o mestrado também exige um certo grau de estudo, mas assim, em resumo, é muito pouco ponto negativo em relação ao ganho que você tem. Então, quando a gente vem para cá, realmente é uma experiência incrível, a gente tem uma troca cultural muito interessante, você acaba vendo muitas pessoas de outros países, você acaba tendo esse laço com outras culturas, que é muito diferente, coisa que a gente não tem tanto contato no Brasil. A oportunidade também de estar realizando um mestrado tão novo, eu acho que é um grande ganho quando a gente fala, por exemplo, de carreira e etc. Acho que é muito interessante isso tudo. E, bom, eu acho que é uma oportunidade única. Eu diria que quem tiver o interesse de realizar um programa desse, realmente tem que vir aproveitar essa oportunidade. não é uma oportunidade que todos vão ter, é claro, mas quem tiver essa oportunidade precisa aproveitar, porque é realmente algo que, assim, eu não tenho como explicar num vídeo, mas é uma experiência única. Por último, eu vou sair um pouquinho, deixar vocês com essa vista maravilhosa aqui da Ribeira de Porto, e vocês vão poder, bom, sentir um pouquinho de como é a experiência de estar em outro país, estar vivenciando um pouquinho da Europa.